Fala galera, beleza? NerdStone aqui trazendo mais um vídeo divulgando servidores. Hoje eu tô no servidor de RankWoop, um servidor de um modo diferente que eu ainda não mostrei. Como vocês já devem ter visto, o nome é IronWoop, deve ser porque o nome do diretor que tá online é Iron. Então, deve ser por isso. Ou o cara gosta muito de ferro, alguma coisa assim. Inclusive a mina PVP lá é só de ferro, depois eu vou mostrar pra vocês. O cara é fã de ferro. Aqui eu spawno no servidor, olha só que louco, tem umas tochas olímpicas aqui. Ali é a sigla, né? IronWoop. Não, pera. Ali não... Acho que como era uma parte do U ali, ou era pra ser um L mesmo, não entendi agora. Aqui tem uma arvorezinha, aqui tem as caixas, cara. Essas caixas, assim... Essa key aqui eu tô ganhando só de ficar online. Vamos pôr meu set aqui. Essas key, tipo, eu ganhei sem fazer nada. Então, eu imagino que seja só de ficar online e você ganha. Aqui você clica nas caixas. Essa aqui é a key mais simples que tem a caixa normal. Pode vir tudo isso aqui de item, ó. Tá passando bem rapidinho, não sei o que que vai vir. Tomara que venha aquela caixa. Ah, veio a esmeralda. Eu não sei se é bom. Depois tem a key de rank up e a key master. Vamos ver o que que vem. Eu não sei. Aqui é os itens que podem vir, ó. Da key master. Aqui da key normal, isso aqui que pode vir. E da key de rank up pode vir spawner. Aí sim, hein? Essa key de rank up você consegue upando de rank. Tipo, quando você upa, você ganha uma chavezinha dessa. Essa aqui é a de rank up. Pra abrir esse aqui, ó. Se eu tentar abrir a normal aqui, não dá. Aí... Ah, tem mais uma, né? Vamos abrir aqui. Só que agora eu vou cortar, senão vai demorar demais. Ganhei 64 frascos de XP. Então eu já vou me atacando aqui. O servidor, como a maioria que eu divulgo, não tem muita gente online. Só tem o diretor. Eu, né? Que sou Nerdstone. Um carinha player normal, que é o Itz. E o noob do meu irmão, que deve estar minerando na mina youtuber. Talvez porque eu olhei na tela dele. Não, não é youtuber. Barro arp youtuber. Aqui é a mina dos youtuber. Ah, não. Olha como eu sabia, olha só. Se tivesse PVP aqui, já matava. Se eu deixasse ele falar, a primeira coisa que ele ia falar é se inscreva no meu canal. É um mindinho. Aí aqui tem essa picareta do meu kit. Por isso que ela é boa. A mina youtuber até que ela é bem up. Tem esmeralda e lápis pra gente pegar aqui. Só que não é quase todo mundo que tem aqui. É só, no caso, nós, né? Que somos youtuber mesmo. Eu vou mostrar as outras coisas aqui. Youtuber eu não vou mostrar porque é pouca gente que vai chegar aqui, né? Mas caso você seja youtuber, fala lá com o diretor, o Iron ali, Iron Gamers. Agora vamos ver as vibes que tem em Barro Arps. Tem a camarote, que é só camarote da arena. Tem camponês, que é o rank que eu to. O primeiro rank é o escravo. Essa aqui é a do camponês. É porque eu já upei o rank. O rank escravo é esse aqui, ó. Você começa nessa mina aqui. Ela só tem pedra. Então é meio difícil pra você upar aqui. Eu já vou dar uma dica pra você, ó. Pedra, olha o tanto de patrimônio que rende. Rende bem pouquinho. Rendeu 8 coins isso aqui. Agora você vai pra começar na mina PVP. Muito melhor. Aqui, ó. Tem o zumbi gigante dançante. Bem louco. Aqui do outro lado também. E a mina PVP, como eu falei, ela é de ferro. Porque o nome do servidor é o nome do dono, né? Aí a gente desce aqui. Na verdade esse parkour é pra... Nossa, quase morri agora. Na verdade esse parkour serve pra gente escapar da mina PVP. Porque aqui não funciona com o mangle. Será que funciona? Funciona, mas não em combate. Então, caso você esteja em combate... Opa, tem coisa aqui. Vou pegar pra mim essa explantaçãozinha. Depois eu já vendo. Caso você esteja em combate e o cara não deixa você sair do combate pra dar barra spawn, você tenta fazer esse parkour aqui, ó. É um parkourzinho não muito difícil, mas eu caio nele aqui porque eu quis, entendeu? Não porque eu estou vendo parkour. Não. Bloco de ferro aqui rende muito mais que pedra. Então você vai esquivando nas pedras, foca só o bloco de ferro. Daí a gente vai aqui em cima e vendo. Olha só o mano que deu. Deu 5 mil. As pedras dão aqui 22 coisas. Então no começo, quando você é escravo, vem pra mina PVP. É muito melhor. Agora vamos pular aqui, que eu quero mostrar outra coisa. Aqui tem spawner de golem. Ali em cima, ó. Tem spawner de golem. Pra você farmar ferro aqui. Tudo bem que aqui é mina PVP. Vai ser bem disputado. Agora deve ser porque eu estou de manhada e tem menos ainda. Jogador online. Daí fica fácil que só eu, na mina PVP, tenho tudo pra mim. É maravilha. Mas depois que eu divulgar, já não vai estar tão vazio assim não. Aqui, ó. Tem um, acho que um... Não, tem dois spawner de golem ali. Dá pra formar aqui os golems stack até. Então um hit você mata todos. Um hit não, né? Quando você mata um, mata todos. Mas é difícil matar todos, porque eu estou com a espadinha ruim. E daí vem o ferro de todos eles pra você direto. Aqui, olha só. Bloco de ferro. Acho que compensa ter mais que o spawner, esse bloco de ferro. Vem mais rápido. Só que depois que tiver bastante gente, os caras rapam tudo, os blocos de ferro. E fica só as pedras. Só vai dar pra pegar quando eu não me na reseta. E daí você vai pegando o ferro e vai olhando ali a tua barrinha de rank up. Tá vendo ali embaixo do custo? 30 mil pra mim upar. Tem uma barrinha verde que ela vai carregando conforme o teu money. Quando eu chegar em 30 mil, vai estar 5% completo. Olha, cara, tá me dando item aqui. Não quero. Vamos clicar aqui com o meu 7. Já pego o meu 7 mais o P. Deixa eu só completar aqui. Não, não vou completar. Vamos pegar só esse aqui. Chega de ferro. Vamos vender aqui. É bom cada pouco vir vender pra não correr o risco de ninguém te matar com os itens. Tá vendo ali a barrinha? Quase encheu. Já dá quase pra mim upar mais um rank. Os ranks são esses aqui, ó. Rankings. Aqui tem pra você dar rank up. Pode clicar aqui ou escrever. Será que eu não tenho money ainda? Então não vai dar. Aqui tem a lista de ranks. Cada rank tem 3. Eu upei já pro escravo 2. Escravo 1. Agora eu tô no camponês 3 aqui. Se eu upar, vou pra camponês 2. Depois eu vou pra camponês 1. Daí vem pra guerreiro. E assim vai. 3 de cada um. Vai passando por todos. Até chegar no cacador. Que é o melhor rank. Que no caso deveria ser caçador, né? Mas acho que o cara tá no notebook, no celular, sei lá. Aí tem lápis. O único que eu vim do lápis na Warp camponês. Se eu não me engano, dava pra eu vender lápis. Porque aqui tem lápis na mina. Beleza. Vendi aqui. Já consegui mais uma grana. Vou vender esses cartas na loja. Não sei se vale muito. É Warp loja na verdade. Aqui a loja. Aproveitando que eu vim aqui. O legal dela é que ela é bem organizada. Certinho. Aqui as plantação. Todas as plantação tão aqui. Não dá muito. Não. Até que dá um moneyzinho. Mas é que eu tinha pouco cacto mesmo. Aqui tem as ferramentas. Aqui não tem ainda. Aqui tem o drop dos mob. Porque tem spawner nesse servidor. Os spawner tão ali. Eu já vou mostrar. Você pode comprar ou ganhar naquela caixa lá. Eu estive vendo os itens aqui. Tem item de decoração. Tem livro. Tem maçã. Comida. Mais livro. Aqui. Aqui atrás os blocos. Headstone. Tá tudo aqui. A melhor parte. É sempre headstone. Aí aqui tem os blocos. Coisa de poção. Tá tudo separado. Bonitinho, cara. Você não precisa ficar fuçando a loja toda. Pra achar o que você quer. É só vir em um desses mural. E tá tudo o que você precisa. Até a escada já vem pronta. Você não precisa nem craftar. Aí por último aqui. Os spawner. Que é a melhor parte. Não, a melhor parte é headstone. A segunda melhor parte. Tem aqui ó. Esse tipo. O mais caro. Acho que é o golem. Normalmente é 6 milhões. 5 milhões do the creeper. E aqui slime. 500 mil. É o golem é o mais caro. Aí o preço aqui. Dos drops. Vamos analisar o que compensa mais. Ferro. A gente vende por 100 mil o inventário. Slime tem que vender de pack. Blaze Wood vende bastante. E o Power também. Até que é bom. Mas Blaze Wood. Ah, Blaze não tem aqui. Blaze é só na caixa. Por isso que tá mais alto o preço ali. Aí tem tudo aqui. O que você precisa nessa loja. Vou voltar lá na mina PVP. É só pra me entregar mais um moneyzinho. Pra mim. Opa. Alguém me deu money. Ou foi porque eu vendi na loja. Já deu certo. Os 30 mil. Agora eu já posso dar barra rank up. Pra o Power Rank. Tem que confirmar aqui. Beleza. Eu pei pra Camponês 2. Eu não ganhei a Kay. Porque a Kay só ganha quando eu upar de Camponês. Pra guerreiro. Ou de guerreiro. Pra semi-general. Não quando você upa de 3 pra 2. Ou de 2 pra 1. Não ganha. Vamos tacar fora essas coisas aqui. Porque eu quero abrir espaço pra mim pegar uns kit mais OP agora. Eu tenho kit VIP aqui. Esses kits eu acho que eu não tenho permissão pra pegar. Porque eu não sou VIP. Aqui tem o kit do Sank. Tem o kit escravo. Eu vou pegar ele aqui. É o kit que eu tô. Tem o kit Camponês. Que eu acho que eu não peguei ainda. Que vem tudo isso aqui. Já vem P1. Já vem um pouquinho melhor. Aí tem os kits básicos. Aqui ó. Tem o kit casa. Kit PVP. Vamos só ver aqui o que que vem. Casa vem isso. Kit PVP vem isso. E pior que. Acho que não tem kit youtuber. Que triste. Nossa. Imperador é o melhor kit eu acho. Nobre imperador. Deixa eu ver. Não tem que vir pra lá ainda. Mas eu acho que imperador é o melhor kit. E o símbolo é de redstone. Eu gostei. Vamos ver os itens com o botão direito. Aqui vem P6. Vamos ver qual que vem nos outros kits então. Da gente descobre. Aqui nesse vem P4. Imperador é o melhor kit. E pra combinar né. O símbolo é uma redstone. Vamos tacar fora aqui. Põe o meu P1. O cara que me deu um kit. Esse aqui. Então valeu. E me falaram que eu posso pegar o kit. Do VIP desses aqui. Não desse. Vamos fazer um teste então. Opa. Funcionou. Tem aqui. Opa. Melhor ainda. Essa picareta. Tem aqui. Então youtuber é como se fosse o segundo melhor VIP. Não tem o melhor. Aí vem todos esses itens aqui. Legal cara. Eu vim com P5 agora. Melhor que o set que o cara me deu. Agora sim eu tô bonzão aqui. Tô. Me tomo. Agora dá pra ir PVP tentar cap aqui ó. Vai dar pra batalhar. Só deixa eu guardar. Essas coisinhas aqui né. Beleza. Eu guardei aqui pra mim não morrer com todos os itens no inventário. Senão não vale a pena. E eu nem preciso tanta cap também. 10 cap e 10 solo pra ir PVP um pouquinho. Aí não sei se tem pote. Eu acho que na loja. Mas tem que fazer. Eu tenho preguiça. Mas depois a gente vai em PVP. Vamos ver as warps que tem. Esse aqui eu já fui. A enxante é só pra encantar. A escrava eu já fui. A FPS é uma arena. O arp é a FPS. É uma arena pra quem normalmente é lagado. Aí aqui só tem uns vidros. Umas coisas bem simples. E fica no céu. Aí tem aqui o arp loja. Já foi. Mina PVP também. Mina recheada. É evento. Só que pelo que eu vi não tem agora. Então vai estar tudo vazio assim mesmo. Sem minério nenhum. Quando tiver evento eles enchem de minério. Acho que diamante. Esmeralda aqui. Não sei qual tipo. Tem o arp minas. Que é. Deve ser uma central do arp. Eu não cheguei a testar esse. Ah não. Aqui é a primeira mina. Aí você anda. Chega lá na segunda. Mas é melhor teleportando direto pra camponês. Porque ficar andando tudo isso é ruim. E ali já deve ser o próximo rank. Que eu não tenho permissão pra ir. Não. Na verdade. Eu tô quase podendo vir. Mas eu não posso vir aqui ainda. Meu irmão já pode. Safado. Ah. Vou te pegar. Não posso ir lá. Lá. Full up já. Lá. Só lápis. Aqui. Por enquanto tem umas pedras pra atrapalhar. Aí tem o arp VIP ainda. Será que eu posso ir na arp VIP? Vamos dar uma olhada. A arp VIP deu certo pra vir. Tem que ter lugar pra encantar. Tem a loja. Acho que aqui embaixo. O que que tem aqui em cima? O que que é isso? Nada. Achei que tinha alguma coisa. Aqui a loja não tá pronta ainda. Acho que eles estão construindo ainda a loja da arp VIP. Porque até agora o servidor nem tem muito VIP, né? Então basicamente eles estão em construção aqui. Mas a parte boa do servidor é que é pra quem não é VIP que já tá pronta. Aí tem o arp youtuber que eu já mostrei pra vocês. É isso aí, é isso aí, as varves que tem. Agora vamos um pouquinho de PVP lá na linha. PVP mesmo. Que daí eu vou com picareta. Dá pra pegar os ferros fugidos dos caras. Ou vamos X1 com esse nuvem aqui. Vem X1. Vem X1. Eu vou dar um kit pra ele aqui. Vamos dar um P1 pra ele. Não. Vai ser zoeiro. Vai ser muito fácil. Vamos dar o melhor que eu tenho aqui então. Afiação 5. Tá. Eu vou com a espada afiação 3. Ele vai com a afiação 5 e P3. Eu vou com a espada afiação 3 e P5. Então. Aí. Tem que dar cap também. Porque ele é noob e não tem nada. Vem aqui. Vem aqui. O cara não pegar. Pronto. Já dei o 7 pra ele. Ele tá com P3 e afiação 5. Eu tô ao contrário. O P5 e afiação 3. Entendeu? Eu tô com um cap. Mas eu sou ele também. E eu tô com uma picareta. Só que ele tá assim. Então vamos deixar aqui pra ser justo. Agora. Batalha em. Pula aqui ó. Os caras já rapazam tudo os ferro quase. Calma aí. Deixa eu matar esses golems antes. Porque eu acho que tem bastante. Aqui tem 5 já. Vamos matar aqui ó. Afiação 3. Um pouquinho mais rápido. 29 ferro. E 0 flor. Tá. Vem. Pode vir então. Pode vir. Vem. Opa. Pior que os 2 sets não deu. Você ir no prejuízo de qualquer forma. Vai. Batalha. Batalha entre irmãos. Se eu perder. Vocês vão lá no canal dele. Beleza? Se eu ganhar. Vocês vão lá e dão dislike em todos os vídeos. Vai. 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 Vamos economizar a capa aqui né. Já que eu tô bancando tudo. Eita. Caiu lá embaixo maluco. Eita. Levei dando de queda. Come capa. Aí. Só uma capa né. Pra mim não levar dando fogo. Agora é treta no buraquinho aqui. Agora. Quem clicar mais rápido ganha. Deixa eu ver o meu set. Tá bem novinho ainda. Foi com o make-up. Ele levou um monte de hit agora. O cara já tem clã velho. Só falta o cara de me chamar o clã. Pra vir me dropar aqui. Eu tô sem clã ainda. Tô sozinho aqui. Tem um cara me invitando pro clã também. É o mesmo clã dele. Inclusive. Se eu entrar. Ele não consegue mais se bater. Então eu não vou assim tá. O cara tá me chamando. O que que ele quer. Cadê? Acho que é meu. Ah tá. Ele tá assistindo o X1. Tá dizendo que eu vou ganhar hein. Vamo lá. Pra recuperar o meu set. Caraca. Vai demorar isso aí hein. O meu set tá novo hein. Vamos dar uma acelerada aqui então. Com o musiquinho. O X1 parou. Porque senão vai quebrar o meu P5 aqui. Até tirei o Elm e a bota. Não sei se tem o comando barra fixal. Então o X1 deu um empate né. Pra não quebrar o meu set. Já que eu banquei tudo. Tá. Devolve o meu set aqui seu safado. Vamo ver como que tá o set dele. O set dele também tá meio ferrado. Só que aqui tá melhor que o meu. É que eu não sei se foi o X1 justo né. Porque eu não sei o que que é melhor. Teria a fiação 5 e 7P3. Que nem o dele. Ou o 7P5 e a fiação 3. Eu não sei cara. Realmente o que que é melhor. Mas eu acho que deve ser mais ou menos igual. Vamo lá guardar aqui. Porque eu tô com dois set quebrados. Se alguém tentar me matar. Tá ferrado. Será que tem barra fixal? Não tem acesso a esse comando. Então barra fix. Não sei como que repara ainda. Acho que deve ter alguma placa. Pra reparar. Ou tem que ser a bigorna mesmo. É aí que ferrou pra mim. Vamo ver. Depois eu tento reparar fora do vídeo. Mas esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou deixa o like aí pra ajudar. Se você quiser ir no canal do meu irmão. Acabou dando meio que empate né. Porque eu não quis perder o meu set. Mas se quiser ir no canal dele. Ele vai aparecer aí na tela final. E obrigado por assistir. Valeu. Falou. Nois. Tchau.